Boa tarde, pessoal! Eu estou aqui no galinheiro. Gente, eu já recolhi, né, na verdade, os ovos das minhas galinhas hoje. Mas eu vou dar uma olhadinha pra ver, quem sabe, né, tem mais algum no ninho. Vamos lá? Se tiver, vão ser pouquinhos. Oba, aqui tem um! Ó, ovos orgânicos, muito bom! Outro. Aqui não. Ali também não. Este também não. É, foram só dois mesmo agora, gente. É que, na verdade, hoje de manhã eu já recolhi, né, eu já recolhi meia dúzia de ovos aqui nesses ninhos. Essas galinhas minhas, gente, é daquelas. Elas são galinhas da Embrapa. É tipo a Ródia, né? E essas galinhas, vocês sabem que é somente pra postura. Mas a minha eu cuido delas aqui como caipira. Inclusive eu comprei aqui, ó, o galo, né? Eu já mostrei em outros vídeos. Este galo é da mesma raça. E, então, gente, vocês acreditam que galaram? Eu não sei se foi esse galo ou outro caipira que ele entra aqui também, que galou com elas. Sabem por que eu sei? Porque meu filho colocou ovos delas também na chocadeira, junto com outros ovos. E já estão bicados os ovos. Vocês acreditam? Ah, eu tô torcendo pra nascer, pra eu ver como vai sair. Se vão ser filhos deste galo ou do caipira. Já saíram alguns na chocadeira, mas não saiu nenhum ainda delas. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá? É, aqui está a chocadeira. Deixa eu acender a luz. Essa chocadeira foi meu filho que fez, gente. Mas ela deu super certo. Então, gente, olhem. Olhem o tanto de ovos. Esses bem sujos são de gansos. Olhem os pequenininhos no meio das codorninhas chinesas. E meu filho marcou, ó, tudo. Tá vendo? Olhem, gente, olhem. Olhem os ovos bicados. Tem esse daqui, ó, verde, ó, tá bicado. Esse outro tá bicado. Esse daqui, ó. Vou pegar um pra mostrar pra vocês. Ai. Olhem, gente. Esse daqui é das minhas galinhas, ó. Em Brapa. 23 do 8. Foi quando ele colocou. Estão vendo? O pintinho já tá bicando, gente. Olhem esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se esse é. Esse não é. Esse é caipira mesmo. Gente, olhem, olhem o biquinho. Olhem, olhem isso. Oh, meu Deus. Coisa da natureza mesmo. Daqui a pouco vai eclodir essa caça. E vai nascer. Ai, gente, olha. Olhem o tanto. Que coisa mais linda. Esse ainda não. Deixa eu mostrar alguns pra vocês que já nasceram. Olhem, lá pra trás tem mais, ó. Bicadinho. O de ganso e de pato, gente. Esses daqui são de patos. Pato ou marreco, não tenho certeza. Eles demoram mais. De ganso eu sei que é 30 dias. Eu acho que os de marreco também vai ser. Esse de codorninha chinesa, se for nascer, é bem mais rápido. Quando for amanhã de manhã, eu creio que vai ter bastante nascido. Deixa eu mostrar os que já nasceram pra vocês. Aqui embaixo, gente, ó, fica... É o pinteiro que a gente chama. É onde a gente coloca eles com uma luz acesa, né? Pra eles ficarem bem quentes. Ai, tá duro de abrir. Ficarem bem quentinhos. Vejam, gente. Olha. Esses nasceram hoje, ó. O pescocinho pelado. Estão ainda fraquinhos. Estão vendo? Aqui fica bem quentinho por causa da luz. Olhem, olhem que graça. Olhem um cinza lá atrás. Que graça, né, gente? Aqui fica a aguinha, comidinha pra eles. E a luz acesa. O tempo todo, pra aquecer eles. São duas lâmpadas aqui. Pra aquecer bastante eles. Então, gente, eu creio que amanhã os outros já vão estar muito nascidos já. Porque tem bastante picado. Creio que amanhã já vai ter bastante mesmo. E futuramente, quando começar a sair os gancinhos, os marrequinhos, eu vou fazer outro vídeo pra mostrar pra vocês. Tá bom? E por hoje, é isso que eu queria mostrar pra vocês. E não se esqueça, gente. Quem não for inscrito ainda no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações. Não esqueça de deixar seu joinha, tá bom? Compartilhem esse vídeo também, com quem gosta de animaizinhos, assim como a gente. Beijo no coração. Tchau, tchau.